Tem um pedaço de porta de céu, ele fala só um pedaço de casa de céu. O morro não tem sedição, o que ele pega foi demais. O morro não tem vez, toda cidade fez um morro, o mundo inteiro vem cantar. É um, é dois, é três, é quatro, é mil, uma, do cada. O morro não tem vez, só dá-se já de vez tomou o mundo inteiro já está, tá? Muito bom! Muito boa! Ela, essa música que eu cansei, cansei uma joca também, cansei uma da Mangueira, mas só que nem eu mesma, não, eu não estava assim, ela tinha música e ela tinha uma da Mangueira. Eu sei, meu filho, eu não me lembro de música da Mangueira, eu tenho uma música da Mangueira que eu acho que ela não era nascida. Mas se você quiser que eu cante, eu tenho que pegar essa música da Mangueira, o que está aqui, está saindo, o que está aqui, não me lembro mais, aí eu cantei. A Mangueira tem um samba, o meu coração, dizem que verde e rosa é a cor da bandeira, mas é mentira, o verde e rosa vem com a planta que ninguém procura ver. Quando chove no morro da Mangueira, você vê a planta que eu faço, é verde e rosa, e aí é verde e rosa, é Mungueira, por isso que o nome dela é Mungueira. Quando Chamelan era pequeno, já começava a cantar o samba da Mangueira, muitas águas enrolaram e muitas mãos acertou ele a melana lá. Muito bom, Tia Lúcia, muito bom. Eu não era nascida, eu nasci em 1942, a música é de 36, e também ainda tinha problema, que a maioria das músicas eram proibidas pela ditadura. É verdade. Mas ninguém pode proibir Tia Lúcia de cantar, isso é história viva. Minha irmã era pra mexer com Getúlio, não era pra mexer com Getúlio, era pra mexer com uns grandes, uns grandes pessoas que não era pra botar caravarinha, não queria fazer nada, mexia as louras, né? Por que Getúlio mandava, nessa gente fala queira, mandava, mandava um bonitão trota apontada, e por isso agora trota também. Mas com Getúlio todo mundo vai entraram lá, não fosse Getúlio, viu? Então, é isso aí.